E aí, galera, beleza? É, bora pra casa, né? Tá piscando, filha, tá? Bora pra casa, bora descansar. Aê, acorda, filha! Ai, meu Deus do céu. Bora. Ó o gatinho, tá sem placa, né? Opa, filha. Ué, saiu da marcha por quê? O que acontece? Danada! Tá na hora de trocar o óleo? Ah, peraí aqui. Vou conferir. E se tiver acabando, já troca agora. Chegando em casa, a gente já vai lá. Deixa eu ver aqui. Caralho, mil. 680, ainda falta 320. Do mínimo, do mínimo. Ah, tá sem placa, né? Aproveita! Aproveita que é só hoje. Depois, dá uma dessa pra ver. Sem placa, filho? É fácil. Né? É. Hoje pode. Tá sem placa, pode. Aí dá, né? Coloca a placa que eu quero ver. Não sai quanto tu pode, né? Essa é a N-Max? É. Ela tem a BS, né? Ela é legal essa moto. Tava de olho. A PCX é legal, mas essa é mais completinha, né, meu? Falou? Ela parece ser um pouquinho menor, né? Porque a frente dela é um pouco menor. A PCX é mais bonita, né? Com certeza é mais bonita, mas... A N-Max é mais completa, mano. Só esse esqueminha do ABS aí, hein? Né? Ah, um afletão. Você tá filmando? Tá. Qual que é o nosso canal? Duda Cell. Hã? Duda Cell. Duda Cell. Duda lá. Entendeu o cartão aqui, ó? Esse nome é assim, ó. Hã? Aqui, ó. Tá vendo? Ah, Duda Cell. É, tudo junto. Acha fácil, ó. Eu tenho uns amigos que é do clube da PCX lá. É. Tem um intruso de N-Max no grupo. Ah, é? Já tem N-Max. É legal, mano. Valeu, falou. Falou. Uh oh, uh oh. É galera, eu tenho um negócio pra contar pra vocês, o negócio tá legal pra caramba, opa. Olha lá, a passarela ali, filho da mãe. Olha, olha que choque, olha que choque. Tá nem parradar, né? Tá, depois você vai ver o vídeo. Abração, meu brother. Ai, caraca. Abração pra galera do grupo PCX, Clube Paulista e todos os outros do Brasil. Tem vários clientes aí. Galerinha com o PSJCAM comigo, obrigado mesmo, sem palavras. Muito legal. Realmente eu estava de olho numa PCX, galera. Mas no momento pra mim não vai dar. Tava até pensando em comprar uma mulher. Sei lá, minha mulher nunca doa de moto, mano. Sei lá, nem sei se ela sabe andar. Ela disse que sabe, mas eu nunca vi ela andando de bicicleta. Vou largar uma moto na mão dela, né, mano? Até que o carro ela me impressionou. Eu acho que ela vai me impressionar se eu der uma moto pra ela. Mas mesmo assim... Por enquanto não. Tem que tirar a habilitação também. O maninho do... Ih, no caso... Do mil... Seis e oito. Então, galera. Notícia. Vamos lá. Obrigado a todos que aproveitaram a promoção. Todos os clientes aí... Sem palavras. Os que vêm na loja, sem palavras. Muito obrigado a todos. Eu peco aí porque eu fico de mandar salve pra galera. Meu, mil desculpas. Infelizmente minhas memórias não são muito boas. E... Cadê? Ah, sepente aí não. Vai. Deixa ele. É... Eu esqueço, galera. Desculpa. Um salve pra você aí que pediu salve pra mim pelo WhatsApp aí. Cê tá ligado quem é? Beleza? Um brother lá da Bahia, que a irmã dele veio aqui comprar câmera pra ele. Ele veio lá da Bahia, São Paulo e aproveitou a... Ele pediu pra a irmã aproveitar a viagem e vir buscar aqui pessoalmente na loja comigo semana passada. Falei com ele hoje. Ele pediu salve. Bom, meu brother. Um salve. Obrigado. Sem palavras. Qualquer dúvida é só falar que a gente tá aqui pra ajudar. Às vezes eu demoro pra responder, mas eu respondo. Só que eu esqueço o nome. Deixa o... Ah... Vocês é que pediram salve. Um abraço, né? Deixa aí embaixo no comentário. O seu canal aí. Seu nome. Deixa seu salve também aí pra mim. Né? Esse salve aqui é pra vocês. Beleza? Obrigado mesmo. Sem palavras. Todos. Vários trocam ideia comigo. Às vezes só trocam ideia, pedem um salve. Uns fazem serviço, compram câmera. Também pedem salve. Pô, cara. Obrigado a todos. Sem palavras. Bom, vamos lá. Infelizmente eu tô com uma notícia não muito boa. Pra mim e pra vocês também, né? Pra galerinha aí que... Que não comprou a câmera, né? Que tá afim de comprar, mas agora não dá. Quer comprar agora um pouquinho mais pra frente. Infelizmente, a SJ4000 Wi-Fi... É... Está acabando o estoque, né? No fornecedor. Eu tenho apenas nove peças. São nove unidades. Aumentou. Está R$ 650,00, né? Com entrada de microfone LED. E vai frete grátis e microfone Baidu da Sode Brinde. Tá R$ 650,00 é o preço. Pelo que eu fiquei sabendo, vai chegar, mas vai demorar mais ou menos uns 40 dias. Mais ou menos. E a previsão é que o preço vai melhorar. Mas como o estoque zerou, tem pouca coisa. Aumentou, galera. Está R$ 650,00. Estava R$ 640,00, certo? Consegui fazer aí no final do mês por R$ 600,00 a promoção. Só que agora está R$ 650,00. Aumentou só R$ 10,00, tá bom? O preço que eles aumentaram lá por mim, eu aumentei também na venda final. Tá bom? Eu não estou ganhando nada a mais, beleza? Bom, infelizmente, eu não sei se vai baixar muito. Se vai chegar... Aumentar ele me falou que não vai, beleza? É... Mas a espera que vai ter vai ser essa aí de uns 40 dias. E eu espero que seja, né galera? Se não, ferrou. Né? Temos apenas nove unidades, beleza? SJ5000 e 5000 mais a gente tem, no momento. Né? Ainda tem. É... Só que elas são mais caras, né? Só que a qualidade é bem melhor, tá ligado, né? A 4000 é muito boa, mas a 5000 é melhor e a 5000 mais é melhor ainda. Entendeu? Essa que eu estou usando aqui, ó. Tá buscando, tá gravando? Tá. É a SJ5000 Wi-Fi, tá bom? 750 reais pra ter a câmera igual a essa minha aqui que eu estou usando. Com entrada de microfone, o LED tá buscando, tá gravando. E o microfone Baidu da Cell, beleza? 750. A gente manda com frete grátis e o microfone Baidu da Cell é brinde, beleza? É... Bom, é isso aí galera. Infelizmente é uma má notícia pra mim, pra vocês que ainda estão de olho na 4000 ainda, né? Querem comprar comigo, ainda não comprou porque ainda não deu. Então, infelizmente, né? A previsão é essa. 40 dias. Só tem um 9. Quem puder aproveitar aí, aproveite. Tá 650. Tá bom? É isso aí. É... Espero que chegue, né? Porque, meu, é fogo. Estou procurando outros fornecedores. Tem um cliente meu aí, que me mandou um contato aí, que ele comprou uma câmera até bem muito barata. Ele falou que é original. Só que é o seguinte, eu vi a descrição lá da câmera. Olha... Ela é... Meu, ela é uma câmera igualzinha original, galera. Só que... Ela tem um LCD de 2 polegadas. Um SJ4000 com LCD de 2 polegadas. Bom, eu nunca vi, pesquisei esse novo modelo, o que que é. E... Meu, no site da SJCAM não tem nada. Meu fornecedor falou que desconhece o SJ4000, SJCAM original com LCD de 2 polegadas. Então, eu nem cheguei a entrar em contato com esse fornecedor aí. Né? Porque, na dúvida, eu prefiro não trabalhar, galera. Certo? Eu prefiro trabalhar, esperar a certeza da original SJCAM. Tá bom? E se eu conseguir outro fornecedor, eu aviso para vocês. Beleza? Esse que eu tenho é muito bom. Total suporte, garantia. Meu, sem palavras, é muito bom mesmo. Tanto que quem compra comigo sabe. É espelho do meu fornecedor. E se o meu fornecedor me desse dor de cabeça, infelizmente eu ia dar dor de cabeça para meus clientes. Porque a minha garantia é a garantia do meu fornecedor. Essa é real, né? Entendeu? Tá bom? Então, é isso aí, galera. Fiquem todos com Deus. Infelizmente, uma má notícia. Mas, tamo aí. Cinco mil, cinco mil mais tá tendo. A quatro mil, infelizmente, só tem nove unidades, hein? Só tem nove. A gente mandou hoje... Foi quatro, cinco câmeras hoje. Foram... Calma, filha. E aí? Eu vou entrar aqui. Foram três, quatro mil e duas SJ5000 a gente viu hoje, galera. Obrigado a todos. Sem palavras. Tá bom? Valeu, galera. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida aí, quem quiser fazer adapta... Ah! Vamos lá, adaptação. Vamos aproveitar, né, galera? Adaptação de microfone externo... Preço promocional de quarenta reais. Vai continuar, filmeza? Você tem um SJ4000 original ou fake? Uma Eken H9? Bom... É... Entre em contato aí. A gente faz quarenta reais de adaptação, filmeza? Pode vir direto aqui na loja. Que a gente faz aí em média de quarenta minutos, uma hora. Ou... Manda pelo correio, se você não tá aqui perto. Não tem como trazer na loja, filmeza? Chegando aqui na loja, a média é um dia, né? A gente fica... Chegou... Chega... Por exemplo, hoje, amanhã tá pronta. Um dia fica pronta, beleza? Qualquer dúvida aí, entre em contato no WhatsApp. 11954444726, tá bom? Sem palavras. Muito obrigado a todos. Abração do Duda. Hoje dá danada. E da SJ5000. Ai, vai, rapaz! Pai do da céu! Cama danada! Valeu, galera! Até já! Valeu! Fique com Deus! Obrigado!